Quem tem amor dorme em cama mole E quem não tem não pode nem deitar O meu amor é flor de brilho raro Aonde eu vou eu paro pra admirar O meu amor é flor de brilho raro Aonde eu vou eu paro pra admirar Quem tem amor quando é de manhãzinha Vai na cozinha e o seu bem-estar Faz o café, polvo e farinha É tão bonitinha, vem no seu lugar Faz o café, polvo e farinha É tão bonitinha, vem no seu lugar Quem acha que é melhor viver sozinho Não sabe um bem que um grande amor te dá Quando é de noite a gente na varanda Olhando a lua que me faz cantar Dá uma vontade doida de ir pra cama De verbo em lua sempre a me esperar Um grande amor um tanto caladinho Pois os filhinhos não podem acordar Acordam sempre com os passarinhos Se um novo dia começa a raiar Eu peço a Deus que cuide dos bichinhos Do papagaio e da sabiá E da casinha no alto da serra Meu amor me leva, esse é meu lugar Minha casinha no alto da serra Meu amor me leva, esse é meu lugar Quem acha que é melhor viver sozinho Não sabe um bem que um grande amor te dá Quando é de noite a gente na varanda Olhando a lua que me faz cantar Dá uma vontade doida de ir pra cama De verbo em lua sempre a me esperar Um grande amor um tanto caladinho Pois os filhinhos não podem acordar Acordam sempre com os passarinhos Se um novo dia começa a raiar Eu peço a Deus que cuide dos bichinhos Do papagaio e da sabiá E da casinha no alto da serra Meu amor me leva, esse é meu lugar Minha casinha no alto da serra Meu amor me leva, esse é meu lugar Minha casinha no alto da serra